E aí, gente do Mural da Fama, estou aqui, Heitor Martinez, só o Mural da Fama está aqui, dentro do vestiário, do Jogo das Estrelas 2015, Zico, grande Zico. E acho que o grande fato desse jogo, que já é um marco na história aqui da cidade do Rio de Janeiro, é que a renda, tudo está sendo revertido para os desabrigados de Mariana, para a grande tragédia lá do Rio Doce, e os responsáveis têm que ser punidos. Mas enquanto isso não acontece, a gente ajuda do jeito que a gente pode. Então nós, artistas, jogadores e ex-jogadores, a gente tem uma participação fundamental nisso, a gente tem que botar a cara para mostrar que o Brasil não pode se calar diante desse drama. Mas vamos para a festa, essa festa maravilhosa, vocês podem ver aqui, vestiário repleto de estrelas, craques, craques da tela, craques do campo. E a gente veio participar dessa festa bonita. Graças a Deus eu fui convocado dessa vez também. Muito obrigado, Mural da Fama, sempre diante, avante, na frente da notícia. Valeu. Final de ano, peladinha, peladinha é coisa básica no Maracanã, sabe? Sabe aquele campo, Maracanã? Estamos nós aqui, cheio de amigos para jogar essa pelada preliminar do jogo mais esplendoroso de todos, que vem com o Zico e grande elenco. E aqui, os amigos a gente não se encontra há muito tempo, aí se beija, aí manda um beijo para a galera. Só porque está no nosso time, nem olhava na cara. E também porque a causa é nobre, né? Dinheiro revertido aí, renda, comida, tudo para a galera de Minas, que está precisando muito. Então a gente consegue unir um monte de coisa de uma vez só. Futebol que a gente adora, encontrar os amigos, final do ano, desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo e fazendo solidariedade, que a gente tanto precisa, esse país tanto precisa. Bom, mais uma vez eu só tenho a agradecer ao capeta Bruno de ter convidado para o Jogo das Estrelas. Jogar no Maracanã é uma honra, reencontrar amigos para comemorar todas as coisas boas que aconteceram no ano e também de quebra conseguir arrecadar alimento para ajudar quem mais precisa. O pessoal de Mariana, a gente está tentando passar por alguns problemas que o país está vivendo, mas o pessoal de Mariana ainda tem um agravante, porque porra, eles não imaginam o Natal dessa galera. Então poder estar aqui ajudando a arrecadar alimento, mantimento para a gente poder mandar para a Mariana, estar reencontrando amigos, estar jogando no Maracanã. Mais uma vez, Bruno, obrigado e é isso aí. Primeiramente, fico feliz de estar aqui participando mais uma vez, segundo ano aí, separado dos amigos aí, sou artista, todo mundo é positivo aí, lógico. Fazendo, abrilhantando a festa do Zico. A gente sabe que tem um em prol de uma ação beneficente, né? Fenômeno, fenômeno! E parte da renda vai para a instituição, então a gente fica feliz por isso participar aí, e tentar ajudar no próximo também. Comercial! Vai! Vica! Ô moça! Vou entregar um... Opa! Vai vender o nosso trabalho aí, valeu? Muito obrigado! Como é que você está se sentindo aqui jogando no Maracanã com os amigos, final de ano, e sabendo que parte dos ingressos está sendo doado à Mariana? É importante... Boa tarde a todos aí. Acho que o importante é sair de campo com a vitória. O time está concentrado, treinou bem a semana inteira. Então, brincar. Não, acho que é um evento importantíssimo, né? Encontrar a galera aqui realizando um sonho, sonho de moleque, de jogar no Maracanã, ver tanto craque aí também. Zico, né, que é o nosso ídolo, nós somos flamenguistas doente. E, além disso, é fazer essa parte social, né, que é ajudar Mariana, que está precisando muito. Se todo mundo fizer a sua parte, se houverem outros eventos como esse, ajudando o Brasil, ajudando quem precisa, acho que o Brasil vai para um caminho melhor. Né, Felipe? Faço das minhas palavras as suas, meu irmão. Valeu e foi com Deus. Eu tinha uma expectativa. Superou. Eu já tinha esperado. De verdade, o maior prazer estar aqui. Primeiro que é uma reunião de amigos, que eu acho que esse é o barato, é o lance da gente poder se encontrar, se reencontrar. Cada um tem uma correria durante o dia, durante a semana, durante o mês, no ano. E muitas vezes a gente não consegue se encontrar. E ter essa oportunidade aqui realmente é para a gente valorizar. E a causa é muito nobre, assim. Eu fico muito feliz de poder estar participando de um evento onde a gente, além de se divertir, a gente consegue ajudar esse tanto de gente que todos os anos, em uma data, sobretudo como essa, esperam da gente um pouco mais, assim. Então, parabéns ao Zico, parabéns ao Bruninho Coimbra, que é um cara excepcional. Que, de verdade, a gente está aqui muito por causa dessa boa energia dele, dessa parceria dele. E vamos com tudo. Todos os anos eu estou. A verdade é essa. Não abro mão. Valeu. Valeu. Fala, galerinha. Aqui é o Wesley Safadão. Estou muito feliz de estar aqui hoje pela primeira vez. Na verdade, assim, eu já vinha ao estádio de Maracanã para ver um jogo de futebol do Flamengo. E agora numa causa diferente, né? Eu que sou fã de futebol, gosto muito de jogar futebol. E não poderia recusar o convite. Quando o Bruno me ligou e fez o convite de participar do jogo das estrelas. Esse jogo que eu sempre vejo pela televisão. E eu disse assim, acabou que dando certo. Tudo acabou funcionando. Roteiro, shows, enfim. Então, assim, estou muito feliz de estar com toda essa galera aqui. Todos esses artistas. Os atletas, enfim. E principalmente, né? Que toda uma parte dessa renda vai para a moçada de Mariana. Lá da moçada de Minas Gerais. Então, essa é uma causa muito nobre. Que eu, particularmente, eu faço um jogo beneficente também em Fortaleza. E fiz esse ano. E foi mais um ano maravilhoso. Então, assim, é só agradecer a Deus por tudo que ele vem proporcionando na minha vida. E eu poder estar aqui para poder me divertir também, ajudar. Eu me deixo mais feliz ainda. Então, um beijo a todos vocês, tá? Feliz ano novo, gente. Beijo. Vai, safadão. Bom, estamos aqui no Maracanã. Vamos jogar uma pelada beneficente. É o famoso jogo das estrelas do Zico. E a gente está com essa rapaziada incrível aqui. E aqui dentro do vestiário é assim. Essa gritaria, essa alegria toda. Então, um beijo para todo mundo. E se divirtam com o nosso futebol. Cara, primeiro, eu me sinto honrado de ter feito parte desse evento desde o primeiro. Desde a época lá que os jogos aconteciam no CFZ. Acho que é muito importante as pessoas que têm esse apelo com o público poder mostrar que a gente pode fazer o bem, que a gente pode fazer a diferença, que a gente pode fazer a nossa parte. Então, é muito importante os artistas estarem enganjados nessas causas sociais. E esse jogo é mais uma delas. E é um evento que ficou enorme. Hoje já faz parte do calendário esportivo da cidade. Isso é muito bacana e fico muito feliz de estar fazendo parte também. Muito bom estar de volta aqui nesse jogo das estrelas do Zico. Há alguns anos eu não participo, sempre estive viajando. E é um prazer reencontrar tanta gente que fazia tempo que eu não encontrava. Iranzão aqui do meu lado, parceiro. E além de tudo, dessa reunião de amigos, poder proporcionar o objetivo maior, que é beneficiar os outros, sendo um jogo beneficente. A produção está de parabéns, passa na frente quando a gente está falando. A produção está de parabéns e sempre impecável evento. Lá fora, cheio de gente chegando para participar, para curtir. O nosso jogo é só uma... A sereite do bolo mesmo vem depois, né? Nossa, é só um pretexto para o que vem depois. É isso aí, felicidade total. Comemorar esse ano aí que foi difícil para todo mundo, mas que com certeza o ano que vem vai ser bem melhor. E um jogo desse só tende a manter aí a felicidade da galera. Valeu, galera! Vamos ver o que vem depois. Vamos ver o que vem depois. Vamos ver o que vem depois. Porra, Loreto, trocou a Nike pela Puma? Eu participo dessa festa já há uns 10 anos, eu acho que o Zico, além do ídolo, é um empreendedor. O país passa por uma crise violenta e fazer um evento desse no final do ano, beneficente, é tudo de bom. Então é por isso que a gente participa e é por isso que é um prazer, uma alegria estar aqui. Espero que a gente consiga ajudar muita gente batendo essa bolinha aqui no Maracanã. Câmbio, tamo junto. Satisfação imensa estar aqui nessa festa linda, maravilhosa. O Zico é um cara que todo mundo ama, todo mundo é fã. E eu sou um desses que sou apaixonado pelo futebol, pelo futebol que ele jogou. E pela atitude que ele tem de sempre estar fortalecendo as pessoas que necessitam. Estou sabendo que parte da renda vai para Minas. Então é bom estar fazendo parte desse evento, estar ao lado de amigos, de pessoas que vivem da arte, que vivem da sua imagem. E quero agradecer ao Zico, ao Bruno, pela atitude e por estar aqui, podendo confraternizar com todos. Um abraço e até 2016. Valeu. Esse ano tivemos uma particularidade no jogo, alguns já sabiam, quem não sabe, a gente iria ter um jogo só de artistas contra patrocinadores. E aí a gente conseguiu fazer com que a gente colocasse uma outra turma de artistas no time junto com os patrocinadores. Pode ser, mas o time está forte, está fraco. Na verdade não era nem para ser assim, mas a gente conseguiu com a ajuda aí do pessoal que está patrocinando o jogo. Então é só para vocês terem ciência disso. Tem o pessoal da Bradesco, da Jipe, da Puma, da Janiquim. Enfim, de algumas empresas que estão ajudando a gente a realizar o jogo. E vocês sabem que todo mundo tem que jogar. Tem aquela coisa de, ah, quem tiver preferência de sair jogando, quem quiser entrar depois. Mas é só para vocês ficarem sabendo disso, que é importante vocês sabem o que é a participação de vocês aqui na festa. E vamos, a gente já está em cima do laço. Mais uma vez, obrigado. Vamos lá. Amém. Boa, não é um tricão. Boa. Boa, não é um tricão. Boa, não é um tricão. Obrigado. 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 Não drible não! Faça gol! Esquece de driblar! Obrigado. Obrigado. Pênalti! Pênalti! Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?